Oi pessoal, bom, vou falar aqui, quando a gente fala assim de enteropatia crônica, que são as doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, a gente pode ter diarreia, eu falei bastante aí nos vídeos sobre isso, mas a gente pode também ter constipação, que o que é isso? É aquele animal que não defeca, né? Então é aquele animal enfesado, né? Que se diz, né? Isso é muito comum nos gatos, né, gente? E às vezes eles ficam bravos mesmo, porque eles não conseguem defecar. Isso é um problema, muitas vezes é um problema relacionado à parte final aí do intestino, ao colo, né? Então, assim, vocês precisam ficar muito atentos, o cachorro e o gato precisa defecar diariamente. Geralmente, geralmente, eles comem e defecam logo na sequência, quando vão passear. Então, pelo menos, se o seu animal come duas vezes por dia, uma a duas vezes por dia, eles precisam defecar. É muito importante prestar atenção na caixa de areia dos gatos, e se você tem vários gatos, tenta ver se tem bastante cocô na caixinha, né? Porque é muito importante. Às vezes o gato começa a vomitar porque ele não defeca, porque ele tá há dias sem defecar. Ele vai acumulando isso, essas fezes, no trato gastrointestinal, e aí ele vomita secundário a isso, tá, gente? Quando as fezes, elas não são eliminadas, elas ficam paradas ali e ocorre a absorção da água. Então, elas vão ficando cada vez mais ressecadas, né? Então, é cada vez mais difícil o animal defecar. E isso pode ser um problema sério, às vezes até cirúrgico, né? Em gato, a gente pode ter a formação que a gente chama de fecaloma, né? Fica tão duro, feito uma pedra, e você tem que operar o gato pra tirar. É necessário fazer lavagem nesses animais, tá? Muitas vezes a lavagem é suficiente, pode ser usado supositório. O que a gente faz pra evitar isso, né? Uma dieta com bastante fibra e muita, muita, muita ingestão de água, gente, principalmente nos gatos. É importante avaliar se o animal tem um problema de coluna. Às vezes, o animal tem dor pra defecar. Então, ele não fica na posição pra defecar. Às vezes, um paciente muito idoso ou paraplégico, ele não caminha. Então, ele não estimula a motilidade pra que ele consiga defecar. Então, assim, tão grave quanto a diarreia, que às vezes eu vejo que as pessoas correm. Ai, meu cachorro tá com diarreia, meu gato tá com diarreia. Corre no veterinário, com medo do animal se desidratar. É claro que isso tem que ser feito, mas não esqueçam também da constipação. Tá, gente? É muito, muito sério. Pode precisar de cirurgia. Os gatos acabam fazendo, eles se lambem muito, né? Eles fazem a higiene deles, eles acabam ingerindo muito pelo. Esses pelos acabam formando bolas de pelo, que às vezes provocam vômito, mas às vezes eles contribuem pra constipação. Então, uma dica. Se não fez cocô há alguns dias, primeira coisa, verifica se ele tá comendo, né, gente? Porque é lógico que se o animal não come, ele não defeca. Então, primeira dica, não viu cocô na caixa de areia, não fez cocô ao passear, veja se seu animal está comendo. Se ele estiver comendo, você pode colocar um filetinho de azeite, assim, na comida, pra estimular, ou pode dar um pouco de mamã, ou até um farelo de aveia. Mas se isso passar de um dia, se isso for uma coisa muito frequente, procura um veterinário, faça um ultrassom, faça um raio-x, pra gente ver. E não deixa demorar muito, porque às vezes se isso petrifica, é cirúrgico e é grave, tá bom? Então, se o seu gato estiver bravo, vê se ele não tá enfesado, cheio de fezes, tá bom? Fica a dica aqui, qualquer dúvida, pode perguntar, se inscrevam no meu canal e ativem meu sininho.